Música Fala galera, tudo bem com vocês? Eu não ia gravar esse vídeo aqui, mas eu vi que muita gente me pediu nos comentários, então eu decidi gravar Que é justamente um vídeo explicando pra vocês como fazer o evento E na verdade ele não é tão complexo assim Aqui tem um site, eu vou tentar não né, eu vou deixar na descrição pra vocês Eu não achei ele em português, tá? Mas acho que se você usar o tradutor vai dar pra entender Onde ele explica basicamente o que você tem que fazer na missão De qualquer forma eu vou mostrar pra vocês Aqui ele fala primeiramente sobre as recompensas Que é basicamente você ganhar um fogo de artifício do festival Que pode ter a chance de ter a skin da Jinx Um ano do ovo do tigre Um ovo dos tigres do festival das bestas 180 shards, que é aquilo que você usa pra upar suas pequenas lendas E emotes também, certo? Bom, essas aqui são as recompensas Agora eu vou falar pra vocês como que vocês fazem o evento no passo a passo Primeira coisa pra você fazer Você tem que jogar uma partida de TFT Então pra você começar a participar do evento Você vai logo clicar lá no patinho Ele vai falar assim Pô, primeiro você tem que jogar uma partida Pode ser uma partida rápida, pode ser não sei o que Que serve Dando sequência aí você vai começar as missões de fato Começando primeiramente por você alimentar um tanque enche duas estrelas Então você fecha um tanque enche duas estrelas Vai pegar uma peça do seu banco E vai segurar ela no tanque enche por alguns segundos Três, quatro segundos até ele abrir a boca Depois que você soltar, você vai ter alimentado seu tanque enche E ter completado a missão, certo? Na próxima você tem que dar um upgrade em 30 componentes Usando a sinergia de sucateiro E basicamente só de você usar a sinergia de sucateiro Você já vai completar Então joga com quatro, seis sucateiros Uma composição usando Trand ou Jinx Que naturalmente você já vai completar essa missão Em um ou dois jogos, tá? Aqui ele deixa um link também Inclusive pra caso você queira Que é como que você joga com a sinergia de sucateiro, certo? Então ele tá até explicando nessa parte Próximo passo seria você rerolar a loja 30 vezes Que nada mais é do que você apertar aquele botão de atualizar a loja 30 vezes Dá pra você completar em uma partida só também Bem simplesinho, certo? Próxima missão é você garantir uma Jinx Pra usar a habilidade dela Então você tem que basicamente usar a Jinx do campo E ela tem que usar a habilidade dela E beleza, vai estar completo a sua missão, certo? Próximo ponto é você colocar um campeão três estrelas No spot de Socialite Socialite que é aquela sinergia do Tarek, da Serafina, do Galho Que fica aquele holofote em volta Você tem que fechar um campeão três estrelas Pode ser vários campeões Use a Yordle que é bem simples Você sempre vai fechar um Ziggs três estrelas E coloca no spot de Socialite Mas pode ser qualquer outro tipo de campeão, certo? Próxima sinergia é você coletar 40 orbs de loot Orbs de loot é aquele espóliozinho Que você garante nos rounds de PvE Aquele espólio cinza, espólio dourado e assim por diante Só de você jogar Normalmente você já vai completar essa missão também Earn Recognition Você tem que ficar no top três de seis Of six, eight times Tá, então você tem que ficar no top três De seis de oito partidas, certo? Então isso aqui é difícil Você basicamente tem que garantir seu top três Em seis de oito jogos Pra você garantir isso Eles falam que a melhor forma de você garantir É no modo Hyper Roll Que é o modo rapidinho lá Justamente porque as partidas são muito rápidas Então você tem que garantir o seu top três Em seis de oito partidas E com isso você vai ter completo Talvez não seja tão fácil isso aqui Mas eu acho que o Hyper Roll Deve ser o modo mais fácil de você garantir também Tá, aproveita Faz uma comp quebrada do patch aí Já era E vai pra próximo E dando sequência A gente começa a fase três Que seria primeiramente Você combinar dois itens Dos mesmos componentes Pra fechar um item Duas vezes em um jogo Então seria por exemplo Duas armaduras Dois bastões Então você fecha Duas rabadons Duas brambovestes Dois coletes espinhosos Duas garras dragão E assim por diante Pra você garantir Essa missão, certo? Ela não é tão fácil na verdade Você precisa de quatro componentes iguais, né? É bastante coisa Mas de qualquer forma É assim que você vai completar ela Próxima missão aqui nesse caso Seria Receba um Celestial Blessing De um aprimoramento Celestial Blessing É aquele aprimoramento Que te garante roubo de vida Um aprimoramento que pode ser Prata, dourado Ou prismático Então você tem que contar Com a sorte Desse aprimoramento aparecer E você pega ele Não tem segredo Que é a benção celestial Certo? Próximo aprimoramento é Completar o board Com Transformer Mods Em um único jogo Que é a missão Que se refere ao Jace, certo? Você tem que fazer ele jogar Na forma ranged E na forma melee Então você vai colocar ele Num round Na forma melee Lá na frente E depois ele vai recuar Lá nas casas de trás Pra ele pegar a sua forma ranged Certo? Próxima sinergia É você jogar com cinco Ou sete mercenários É simples, né? Não tem segredo Você basicamente vai colocar Os campeões mercenários No jogo E vai completar a missão Próxima missão Seria ativar um número De argumentos prismáticos E sinergias prismáticas Ele fala Essa missão pode não ser Possível de completar Em apenas um jogo Pra você completar essa missão Você precisa bater Dois argumentos prismáticos Ou sinergias Argumentos prismáticos Eles aparecem aleatoriamente Vocês já sabem disso Que é aqueles argumentos Que são os mais raros Que tem a gente Nós temos os aprimoramentos Pratas, dourados E os aprimoramentos prismáticos De qualquer forma Então isso aqui É um pouco de aleatoriedade Mas nós temos sinergias também Que podemos colocar prismáticas Que é da mesma corzinha Que nada mais é Que as grandes sinergias Então você consegue colocar Cinco imperiais Que passa a ser prismático Por exemplo Cinco enchanters também Oito acadêmicos Nove quentecs Oito arcanistas Sete mercenários Todas as sinergias Quando você coloca Na sua máxima função Acabam sendo prismáticas Certo? Então aqui ele coloca a listinha Enquantadores, acadêmicos Quentecs, arcanistas Mercenários Guarda-costas Lutadores Innovators Scholars Twinshots E assim por diante Todas as sinergias Pra você garantir Alguma forma prismática Você vai precisar Daquele emblema Ou do coração Que vem a partir Justamente dos aprimoramentos Ou seja Isso aqui Infelizmente Vai depender um pouco De aleatoriedade Então você não vai conseguir Completar forçando Em uma partida específica Vai depender um pouquinho Da sorte Certo? Tenha dois campeões Duas estrelas Colossos no campo Então você vai ter que ter Um show duas estrelas Um saiam duas estrelas Um saiam duas estrelas Um galho duas estrelas E assim por diante Bem simples Nós temos três colossos Que é o show, o galho e o saiam Certo? E por fim A última A última missão aqui Que é usar o tapetinho Que o item do tapetinho É aquele shroud Que é a luva mais armadura Em várias peças Do time oponente Se você combinar A armadura com a luva E focar em peças Do time oponente Você basicamente Vai ter completo a missão Certo? Então essas são as missões Que você precisa fazer Para completar o evento Eu espero que agora Tenha ficado elucidado De alguma forma Se esse vídeo Foi útil para vocês Não esquece de curtir Se inscrever no canal Porque eu acordei Vi esse comentário Nem tomei café Nem vi nada Já gravei esse vídeo aqui Para ajudar vocês Beleza? Então é isso Tamo junto É nóis Tchau